Terça-feira, de 8h até 11h, sendo que de 8h e meia, 9h e meia, nós temos atividade no grupo de escola de posturas, promovendo e oferecendo a vocês qualidade de vida. Então a gente faz o alongamento, a gente faz palestras também sobre diabetes, hipertensão, estocolmose. O tema de hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foi o Assoalho Pelos. Eu acredito que muitas aqui sabem que tem a musculatura, mas não sabia que era tão importante. Então fiquem todos convidados aí para poder participar da fisioterapia. Mais uma vez, obrigada pela atenção e vamos agora ficar no café muito gostoso aí. Sozinho, carinho.